A DA TV veio até o Cefas nessa semana de formação do clero de Apucarana. Também dentro dessa semana foi comemorado os 30 anos de sacerdote de Dom Carlos José. Vamos acompanhar esta matéria? O encontro começou na terça-feira e teve como orientador o Monsenhor Mathias Rahn, de origem holandesa, com residência na Diocese de Ponta Grossa. Ele é mestre em Psicologia Clínica pela Universidade Gregoriana de Roma e mestre também em Teologia Espiritual pela mesma universidade. O padre sempre está a serviço dos outros, então ele precisa de momentos para cuidar dele mesmo, parar um pouco. Então, esses dias de formação permanente é extraordinária, porque a formação permanente acontece no dia a dia. Então, é para descansar um pouco, para refletir juntos, para conversar em grupo, para se encontrar entre eles e com o bispo. É necessário ter esses momentos de parada, que nem todas as profissões podem se permitir. Esse é um privilégio nosso. É, toda pessoa, mas principalmente as profissões, vamos dizer assim, de pessoas que cuidam de outros, médicos, enfermeiros, bombeiros, assistentes sociais, padres, pastores. Todos esses grupos, se dedicando a cuidar dos outros, às vezes deixam de cuidar de si mesmo. Então, por isso é importante parar, aprender a olhar para si mesmo, cuidar de si e ajudar um outro, porque muitas pessoas procuram o padre. Então, são muitos tipos de sofrimento que são colocados na mesa dele e isso entra na cabeça dele. Então, ele tem que aprender a lidar com isso, para que ele não fique afetado demais. E isso cumprir com isso, então, ele tem que ser resistente, resiliente, na base da sua fé, continuar ajudando outros, mas só pode cuidar de outros, quem sabe cuidar de si mesmo. Esses momentos são muito importantes. Uma revitalização para a alma e a vocação de cada sacerdote. Estivemos reunidos desde segunda-feira para a nossa formação permanente extraordinária. Tivemos uma em maio deste ano corrente e agora, neste mês de setembro. E o tema abordado foi justamente sobre a dimensão humano-afetiva nossa, dos padres, dos presbíteros. E é claro que o nosso assessor, o padre Matias Rã, padre na diocese de Ponta Grossa, psicólogo, nos ajudou, sobretudo, a tomarmos consciência da importância de a gente cuidar da nossa dimensão humana, da nossa dimensão afetiva e, sobretudo, da nossa saúde mental em tempos de pós-pandemia. Então foram justamente dois dias e meio de aprofundamento, de reflexão, de crescimento em todos os sentidos e em todas as dimensões. Essa semana formativa para o clero de Apucarana se encerrou com um momento de júbilo, a celebração dos 30 anos de sacerdócio de Dom Carlos José, que celebrará essa data no próximo dia 4 de outubro, mas quis antecipar este momento com o clero reunido, que contou ainda com a presença dos padres Fernando e Adalto José, que vieram da arquidiocese de Botucatu, arquidiocese de origem de Dom Carlos José, e também com a presença de Dom Marcos José e Dom Manuel, bispo atual e bispo emérito de Cornélio Procópio. Música Amém.